José Roberto, de 65 anos, mora em Rolim de Moura e é uma das pessoas que caíram no golpe aqui na cidade. Ele explicou que tudo começou a partir de uma amizade nas redes sociais. Recebi uma solicitação de amizade através dela pelo Facebook. Aí eu aceitei, achei muito incrível, a menina legal, comecei a conversar com ela. Ficamos dois meses conversando, ela começou a falar que gostava de mim, eu falei assim, não, eu tenho 65 anos, eu tenho filha da sua idade, até mais velha do que você, jamais. Mas com o tempo ela foi mandando foto dela nua para mim. Aí eu falava, você para com isso menina, que eu sou um senhor de idade, tenho 65 anos. No outro dia um delegado liga para mim falando que era da polícia de Caxias do Sul e que eu estava seduzindo uma menina de menor que estava com problema. A moça teria dito que tinha 19 anos, mesmo assim José Roberto ficou com medo e acabou cedendo a pressão do criminoso que se passava por delegado. Falou comigo, conversando com a menina, com a mãe da menina, não aceitava, que ela tinha que pagar uma unha clínica para ela e que era pedrofilia e que eu poderia ser preso imediatamente. Mas que ele podia aliviar a barra, que tem honorários dele, que eu tinha que dar um dinheiro. Aí ele me pediu na época 500 reais, eu falei, senhor chefe, infelizmente é impossível. Eu não falei nada com essa menina, eu não fiz nada, não tem culpa. Mas infelizmente para a sociedade, isso é pedrofilia. Ou seja, ele te intimidou, né? Já me intimidou, eu já tinha uns problemas com medo das coisas aí, né? Aí eu peguei e falei, poxa cara, eu não tenho dinheiro aqui não, senhor, eu estou com 200 reais, que eu vou pagar meu aluguel. Ah, você faz isso aqui, me trouxeram esse dinheiro para mim, que eu vou quebrar o gai para você aqui agora. Aí eu pensei comigo, naquele jeito, vou ou não vou, e se não for cambalacha, eu já estou, vou pagar, depositar. Depositei. Você depositou quanto? 200 reais. Eu fiquei chateado para dar lá, que ele fez muita falta realmente, né? Mas ele parou, Zé? Não, daí depois ele parou. Eu pensei comigo, todo mundo falou comigo que é falcatrua, parou. Doutor Eduardo Stout é advogado e tem atendido várias pessoas, dizendo que caíram em golpes semelhantes ao de José Roberto. Em torno de três, quatro pessoas já contactaram, e esse golpe está bastante ativo aqui, principalmente em Rolim de Moura. O que que acontece? Entra em contato pelo Instagram ou pelo Facebook um perfil, supostamente de uma jovem, né? Que às vezes não fala a idade. E começa ali, queria fazer amizade, acaba pedindo o WhatsApp. Quando consegue o WhatsApp, ela começa a fazer contatos, dizendo que é menor de idade, que não sei o que, que queria fazer amizade e tal. E acaba pedindo fotos, né? Para trocar fotos e tal. Manda foto dela, pede para o cara mandar a foto dele. E fotos sensuais e tal, etc. E nesse embalo o cara acaba caindo, né? E mandando essas fotos para lá. Imediatamente a esse ato de mandar as fotos, aí eles concretizam o golpe de duas formas. Ou entra em contato um advogado mandando uma notificação extrajudicial, dizendo que vai entrar com um processo de pedofilia e tal. E depois entra um cara se passando por delegado, com um som de rádio do lado, que está iniciando as investigações, que vai processar o cara, indiciar por pedofilia, porque mandou fotos para uma menor e tal, etc. Aquele negócio todo. E daí começa a pedir dinheiro para não dar continuidade no processo. E a segunda forma entra um cara, como se fosse o pai dessa menor, ameaçando o cara que tal, que mandou fotos para minha filha e também pedindo dinheiro para resolver. Enfim, é um golpe. E a finalidade deles é efetivamente o financeiro, né? Então nós já tivemos pessoas aí que mandaram cerca de 10 mil reais, outros já mandou 4 mil reais. E alguns que conseguiram contactar a gente com uma certa antecedência, nós orientamos para bloquear, né? Para bloquear o contato, salvar essas conversas e imediatamente procurar uma delegacia de polícia, porque ele está sendo vítima de um estelionato. Agora, é muito grave porque as pessoas ficam assustadas, acham que isso realmente vai acontecer, que realmente ele vai ser processado e isso pode ter aí uma repercussão social e tal, etc. E acaba mandando dinheiro para que ele se cale. Mas, na verdade, tudo não passa de uma armação para aplicação de um golpe. O advogado aconselha qual a melhor maneira de se proteger contra golpistas das redes sociais. Primeira coisa é novos amigos que aparecem, né? Normalmente esses perfis têm 4 ou 5 fotos apenas. Tem uma menina, uma moça com 4 ou 5 fotografias. E começa a pedir para ser amigo e tal, pede o WhatsApp. Então, o que ele deve fazer? Quando ele não conhece, não sabe aquele perfil, porque você tem como saber ali se é um perfil de Rolim de Moura, se é alguém conhecido ou alguém que já é seguido por alguém daqui e tal, etc. Mas a melhor atitude é você não aceitar esse tipo de contato e não passar de forma alguma seu WhatsApp e, enfim, bloquear esse contato, porque você vai ter menos problemas aí futuramente. Porque eles ameaçam realmente. Depois tem uns que perseguem, ameaçam, dizem que vão mandar foto para a esposa e vai gerar dois problemas, né? Que também é o problema doméstico, né? Que isso pode gerar aí situações inúmeras. Então, a melhor situação, apareceu alguém que você desconfiou, olhou lá no perfil, tem 4, 5 fotos, não adicione, não adicione, não mande o WhatsApp que você vai estar se protegendo dessa forma. Porque eles realmente pegam os desavisados. E também a questão de alguns acabam já enviando dinheiro, né? Enviando dinheiro antes de ir na delegacia, procurar se informar, né? A preocupação é tamanha que já acabam pagando o valor. Esse, na verdade, é o objetivo deles, né? Enganar a pessoa para que a pessoa se sinta ali preocupada porque realmente tem um delegado e, às vezes, eles mandam até foto, né? Como você tinha citado, mandam até foto com o símbolo da Polícia Civil. Delegado nenhum liga para investigado, para passar a perícia, para dizer como foi a perícia. O delegado faz a investigação e, quando precisa prender, ele pede o mandado de prisão, o mandado de prisão é expedido pelo juiz, vai e prende. Ninguém, o delegado nenhum liga para o cara, olha, nós vamos ligar para iniciar as investigações, não sei o quê. Não existe isso no procedimento policial. Então, todo cuidado é pouco.